Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e nessa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os nossos filtros elétricos, os nossos filtros ativos de primeira ordem. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o filtro passa-altas de primeira ordem. A gente já falou sobre ele em aulas anteriores, mas eu vou te mostrar mais uma configuração assim como a gente fez na aula passada com o filtro passa-baixas. Tá legal? Então você está na playlist de amplificadores operacionais, uma playlist completa que a gente está fazendo aqui para você. Se você ainda não assistiu as nossas aulas anteriores, vale a pena você assistir. Antes de eu mostrar o nosso circuitinho, a nossa configuração para você inserir no seu repertório, queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo um vídeo novo toda semana que a gente posta um vídeo novo aqui no canal. Isso vai estar ajudando muito a gente na jornada. Compartilhe esse conteúdo com quem você gosta. Vai fazer com que mais pessoas descubram esse nosso conteúdo e a gente consiga impactar mais pessoas e vai fazer com que o nosso canal cresça. Então todo mundo sai ganhado com isso. Beleza? Também a gente tem uma comunidade exclusiva no Telegram, onde eu posto conteúdos exclusivos para a minha comunidade. O link está aqui na descrição. Sinta-se convidado também para participar da nossa comunidade. Tá legal? Vamos lá para o nosso vídeo. Então vamos lá para mais uma aula em que eu vou mostrar para você agora o nosso filtro passa-altas ativo de primeira ordem. Como a gente mostrou na aula passada, ele vai ser basicamente a combinação do nosso filtro passa-altas passivo de primeira ordem com a configuração de buffer. Então você já tem esse repertório em você. Naturalmente, o filtro passa-altas vai funcionar também. Então essa é a nossa configuração do passivo. Então pegando VX sobre VI e colocando isso como entrada, pegando a minha VX, colocando como entrada do meu buffer, cuja saída é igual à entrada, então você vai ter o seu filtro passa-altas ativo de primeira ordem. Beleza? Então essa é a configuração que você precisa saber. Em que a combinação desse passivo com o seu buffer, você vai ter um filtro passa-altas ativo de primeira ordem. Fechado? Recuperando aqui os conceitos em que você tem aqui VX sobre VI, nesse caso você vai ter mais uma vez um dedo de outra tensão, dando R, R, dividido por R mais 1 sobre SC, multiplicando por SC em cima e embaixo dá quanto? Dá SCR ou SRC, dividido por SCR mais 1, quando você multiplica por esse cara aqui. Então vai ficar esse cara aqui. Perceba então que você tem um zero e um pólito. Isso aqui é uma configuração de um filtro passa-altas. Então isso aqui a gente já mostrou para você em aulas anteriores. Como isso aqui vai entrar no buffer, então você vai ter saída igual à entrada, que vai ser igual a isso aqui, que é justamente o que eu estou mostrando aqui. Como V0 é igual a VX por causa do buffer, então você vai ter V0 sobre VI, sendo igual a isso aqui, que é SRC dividido por SRC mais 1. E essa função de transferência a gente já mostrou para você que é de um filtro passa-altas. Tá legal? Beleza? Então quando você combina, mais uma vez, quando você combinou o filtro passa-altas passivo, e colocou ele como entrada do seu buffer, você vai ter o filtro passa-altas ativo de primeira ordem. Tá legal? Então só para você inserir isso aí no seu repertório, essa configuração do seu repertório, e revisar esses conceitos aqui. Tá legal? Então agora você já sabe mais uma configuração de filtro ativo passa-baixo. Perceba que a gente está avançando no nosso curso, a gente faz devagarzinho, etapa por etapa, mas para você entender com profundidade. Tá certo? Então você vai estar entendendo com profundidade as configurações. Quero mastigar isso bem com você. E a gente vai estar crescendo aqui no nosso curso. Então espero que você tenha entendido todos os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz aqui nos comentários se você gostou dessa aula, se essa aula ajudou você. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana, para não perder nenhum conteúdo exclusivo que a gente posta aqui no nosso canal. Tá legal? Beleza? Compartilhe esse conteúdo também com quem você gosta. Tá? Desejo bons vídeos para você. Fique bem. E a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.